O que é isso? É, eu acho ela a maior grata. Oi, precisa quer dançar? Pensei que fosse minha garota. Vem cá. Ela é minha, garota. Aí, ó. O que? Não, 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 não. O que? O que? O que? O que? Não! Não! Parem! Parem! Eu já achei que tinham ensaiado. Gatos selvagens, bosta é a cena dos cachorros maus. Eles têm que vencer. Mas esses caras venceram o último show do Oeste Selvagem. É! Meninos! Por que eles sempre têm que vencer? Porque é assim que está no script. Vocês podem se acalmar, por favor? Quando a rádio decidiu montar isso, achei que seria divertido. Então podemos trabalhar juntos e nos divertir com um bom show? Eu vejo vocês amanhã, tá? Versão Brasileira Ebert de Charles. Não é maravilhoso como eles discutem entre eles? Seria a oportunidade perfeita para tirarmos vantagem de toda a confusão. E eu tenho a coisa certa. Observem meu mais novo detonador ultrapotente. Tão pequeno que os Power Rangers não vão reparar. É só ativar o temporizador e quando chegar a zero... Gabum! É o único aparelho que alguém que expire e dominar o mundo precisa por apenas R$19,99! Hum... Quem faria nossa contagem regressiva para o caos? Hum... Já entendi alguém rápido! Meu amigo Corredor Demoníaco! Corredor Demoníaco! Hardcore Demoníaco! Hã... Igual a todos os homens da minha vida. Adoro cheiro de borracha queimando. Tem cheiro de dominação completa do mundo! Gagu apresenta A Volta aos Anos 50 Não, eu não vou ficar fora, vocês não podem estar levando isso a sério Quem disse? Que tal a polícia? Fazer pega é ilegal, sem mencionar o fato de que podem acabar se matando Vocês acham que vale a pena? Esse lance dos anos 50 já é passado O fundamental não é quem vai vencer, o importante é que trabalhemos juntos E mantemos o show para divertir as pessoas Não é? É É, tem razão E aí, pronto para ir? Olha, eu tenho que ir agora, eu vejo vocês mais tarde, falou? Tá bom, valeu, cara Tchau Obrigado Por nada O pega está marcado, não falte Vamos nessa, vamos preparar o carro Isso, meninos, preparem o carro Olha ele ali E aí, você já sabe do... Já sabe do pega de carros? Já, no penhasco dos anjos? Eu vou Ah, legal Aí, Book, um pega de carros tem confusão É, e você sabe o que sempre acontece quando tem problemas, não sabe? Sei, a gente leva a culpa Não, bafa de banana, eu uso miolo, os Power Rangers aparecem Mas, Book, a gente não desistiu de querer saber quem são os Power Rangers Eu tenho um plano, vem cá Você parece que minha mãe segurou na minha mão Ah, o cartaz está ficando legal É, tomara que a apresentação também fique boa Cat, Adam, Tânia, respondam Cat, Adam, Tânia, respondam Ai, 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 o que eu faço para desligar essa coisa? Esse barulho vai me deixar doido É um alarme, Alfa, tem que ser alto Prossiga, Tommy Venham para a Câmara do Poder agora mesmo, amigos Estamos a caminho, eu chamo a Cat Valeu Ai, um dia desses Ai, já era a hora Eu ia até chamar a polícia O que houve? Estávamos carregando os turbo-navegadores E eles detectaram um detonador de divatox Ela pensou que ia passar, desapercebida por nós Valeu, Justin Rangers, acham que o divatox Permitirá que se aproximem do detonador sem obstáculos? Ela tem razão, temos que chegar lá separados Tá legal, prestem atenção em qualquer coisa suspeita E por favor, tenham cuidado Minhas ordens são para encontrar o local perfeito para esconder o detonador Mas existem muitas possibilidades interessantes Ah, é isso, perfeito Quando tiver dúvida, esconda no lugar aberto Não tem nada mais suspeito do que isso Morfarem, turbo Poder, turbo, trovo do deserto Você foi rápido, mas não vai esconder esse detonador Tarde demais, Power Bobo Já coloquei E você nunca mais vai encontrar Corra comigo Se você vencer, eu digo onde está o detonador Está apostado, lata velha Corredor demoníaco é meu nome Velocidade é meu jogo Força, eu preciso de mais força Nada disso, pivete Ah, isso é jogo sujo É o que eu fiz com você Ah não, ele não vai vencer Mais rápido, mais rápido Ah não, nada disso, você não vai passar a minha pente É isso que vamos ver Corrida com barreira Não, não Agora você nunca vai descobrir onde está o detonador Power Bobo Corredor, eu vou encontrar o detonador a tempo Com ou sem você Ah, está abafado aqui dentro Eu vou olhar pela janela Droga Corredor demoníaco falhou Não se preocupe, fiz um sobressalente por via das dúvidas Ora, o que você está esperando? Mande-o imediatamente! Nada. Diga a Top, manda um outro corredor demoníaco para espalhar o pânico e melhor virem correndo. Tá bom. Morfarem turbo! Poder turbo, raios vermelhos! Poder turbo, jato da montanha! Poder turbo, tirão das túneis! Poder turbo, caça-vento! Fiquem de olhos abertos! Gente, olha! Ele está tentando atropelar aquelas pessoas! Temos que detê-lo! Ei, sai da frente! Ei, sai do meu caminho! Quase peguei! Protejam-se! Muito bem, corredor demoníaco. Estacione! Não posso estacionar aqui, é proibido! Espera, Justin. Nós não sabemos o que ele é capaz de fazer. Perra, então! Afasta-se! Eu vou pegar esse carro e você pega aquele. Nos esconderemos na traseira até que os Power Rangers apareçam. Então, pulamos e fazemos com que eles nos reconheçam. Aí eles vão fazer a gente virar agente de novo. Book, você é brilhante! É, eu sei. Grande novidade. Fica quietinho aí, tá? Pá, seus amigos precisam de ajuda. Encontrou o detonador. Eu estou escaneando a área, mas não consigo encontrá-lo. Eu encontrei, Alfa. Está no carro do Robin. Vamos resolver a situação. Você fica ali e você aqui. Aumente a velocidade. Dispare os torpedos. Vocês estão encrencados agora, Power Bobos. Parece que vocês chegaram ao fim, Power Rangers. Eu não estou vendo a bandeira de chegada. Vamos lá. Eu vou fazer você virar pó, Power Rangers. Ah, é? Vai ter que me pegar primeiro. Pegar você. Eu vou pulverizado. Vamos nessa, galera. Você não está com medo, está? Vai sonhando, boca de motor. Então pode vir. Só um pouco mais perto. Hora de pôr o pé na tábua. Preparar? Disparar! É isso, beleza? É isso, beleza? Aí, galera. Ela dá o sinal e você vai até a dele. Aquele que rodar primeiro... Vai, Pirgui. Entenderam? Boa sorte. Não tem pit stop. Vamos. Vocês ouviram, galera? Está na hora de botar para quebrar. Por o mesmo, por o mesmo, por o mesmo sorte. Beleza. Turco, mega sorte. Turco total. Turco total. Turco total. Você segura, galera. Turco total. Não tem a impressão que é você que vai ter que acabar com esse monstro. É, e eu já sei como fazer isso. Observe. Não, meu pé de pedão. Hora de dar um chute nele. Não tem a impressão que é você que vai ter que ter que perder. Sabre, turbo, mega sorte. Vamos! Tira, turbo, mega sorte. Tira, turbo, mega sorte. Segure-se! Não, parem! Rangers, quando tiverem tempo, não esqueçam que falta achar um detonador. Rangers, escutem com atenção. Há uma ladeira tão íngreme que até os anjos têm medo de passar lá. Uma ladeira íngreme? Os anjos têm medo? Está parecendo o penhasco dos anjos. É, pode ser. Era para lá que o Rob estava indo. Boa sorte! Vai! Vai! Confiança! Você vai ganhar! Vai! Vista por você, Maria! Vista por você, Maria! O que vai comprar? Vai, vai, vai! Merdo! attends! Primeiro! Essa é a descanção. Respeito. Eu estou cansado. Você está carregar uma bomba,go lifespanada. Não se preocupe, mas eu legalizei. Meu nome está aqui. Eu não sei. O sinal é davládia! Eles são seus? É isso. Está prestes a explodir. Ei! E aí? Tudo bem? Fique aqui e desceremos você. E lembre-se, não deve-se expor ao perigo para provar coisa alguma. Na próxima vez podemos não chegar a tempo. Ah, nada como uma bela sauna. Tia Diva vai soltar fumaça quando descobrir que o corredor demoníaco ficou sem gasolina. Não se preocupe, ela supera logo. Vocês querem abrir isso? Abram esse portão! Eu sei que vocês estão aí. Calminha, calminha. O desonador já foi estimado. Estão começando a odiar os rangers. Você está legal? Estou. E você? Aí, cara. Esse lance de pega foi a maior idiotice. Eu sinto muito. É, eu também. Vamos começar a trabalhar juntos. Tem toda a razão. Amigos? Amigos. Assim está melhor. Tenente Stony? O que ele quer aqui? Vocês estão aí. E eu procurando vocês por toda a lameda dos anjos. Porque sempre que há problemas, vocês dois estão no meio deles. Olha, se eu não conhecesse vocês, eu juraria que... Tenente Stony, seu carro! De novo não! De novo não! Vocês, parem aí! Pare! O carro é meu! Pode ir pra cá! Pode ir pra cá! Vou! Tenente Stony, seu carro! Eu tô doidão! Ah, você está roubando assento! Aquele carro! Ele só pode estar ali! Que delícia! Tá com calor, amiguinho? Eu juraria... O que é o seu carro? Ele está parado!